I can fly drone Brasil a gente está aqui com o Chirson CX-20 eu vou rapidamente explicar umas configurações para vocês do controle remoto principalmente como ajustar esse transmissor para ele poder ficar calibrado, calibrar primeiro ele depois tem dois procedimentos para calibrar o próprio quadricóptero e depois a gente faz esse teste essa explicação lá fora e um pequeno voo não é a minha intenção explicar com relação a questão dele estar voando esse controle tem esses dois switches aqui né, você tem o switch A o switch B pessoal lá da Ásia China, Japão eles fazem as marcações da direita para a esquerda então é A, B o B tem duas posições 1 e 0 o switch A tem as posições 0, 1 e 2 e a combinação deles altera a coloração das lâmpadas aqui na frente de forma que a gente possa saber quando estiver voando se a gente está no 1 no 2 ou no 0 0, 1, 2 vamos rapidamente explicar como é que faz a configuração rápida do controle então para que a gente possa calibrar ele o switch B vem para posição 1 o joystick da mão esquerda ou acelerador como queiram chamar ele tem que estar centralizado vocês podem ver aqui bem no centro né você tem uma marquinha aqui no centro ela fica centralizado esse trim da... que controla o movimento dele para frente e para trás você levanta ele e liga o controle quando você liga o controle ele te dá esses dois ele apita duas vezes e as três luzes ficam acesas quando elas estão acesas você vai dar 3 ou 4 voltas nos limites periféricos ou seja na parte exterior dos dois controles para que ele possa calibrar isso então vem para o centro roda né uma duas três quatro tá bem eu já tenho quatro vezes aqui vamos calibrar o switch o auxiliar 1 e o auxiliar 2 então ele sai da posição 0 pode todo para a esquerda todo para a direita e você então pode voltar ele a posição centro que é o 0 a mesma coisa com o auxiliar 2 totalmente para a esquerda totalmente para a direita e você para ele no centro quando você fez essa calibrar a calibrou ele nessa situação você levanta o switch ele te canta a musiquinha dele e ele está calibrado então nessa situação eu tenho o controle o transmissor calibrado às vezes acontece de quando você está voando que você tenta sincronizar com o quadricóptero você não consegue ligar os motores então uma coisa que tem funcionado comigo é que eu simplesmente lá fora calibro ele de novo rapidamente e eu consigo ligar os motores com o movimento a gente vai explicar aqui isso rapidamente a outra coisa que eu quero explicar para vocês do controle são a questão das combinações que a gente tem aqui então quando o switch B está na posição 0 e o switch A também está na posição 0 você tem a possibilidade de levar os dois controles para baixo e direito desbloqueia os motores que eles estão bloqueados eles estão em proteção eles começam a funcionar e você pode decolar só que tem que lembrar que o switch A e o switch B devem estar na posição 0 quando ele já decolou e se você não quer que ele sai que ele vai longe você abaixa o switch A um movimento só então você vai ter a combinação 0 que já é a segunda linha aqui de combinações 0 com o 1 e você está no GPS Hold ou seja, o GPS está segurando ele está mantendo ele naquela altitude e também naquela posição lembrar que quando é para manter ele na altitude o acelerador deve estar no meio e enquanto ele está no meio ele ainda faz um bip que você sabe que ele estabilizou e você pode, claro rodar ele para a direita rodar ele para a esquerda deslizar para a direita ou para a esquerda ir para frente ou para trás se você solta o controle e não movimenta nada ele continua com a posição de controle através do GPS ou seja você ainda está voando no modo de GPS na terceira linha eu já tenho que mudar esse switch olha, eu já fiz 0 com 0 0 com 1 a próxima seria de orientação então eu para funcionar a orientação eu tenho que deixar esse no 1 eu devo deixar ele voando por um pouco no modo de GPS para ele se encontrar ele saber onde ele está então eu estou no 0 com 1 no GPS e a próxima linha seria a orientação que é 1 com 1 então a única coisa que eu tenho que fazer é abaixar o switch B quando eu abaixo o switch B ele sai do modo GPS e entra no modo orientação o modo orientação que eles chamam nesse caso aqui é que normalmente a gente tem a frente do quadricóptero aqui essa é a frente dele e ele está sempre voando em direção a frente cada vez que você acelera que você move ele para frente geralmente você está olhando as luzes você move ele vai para frente vai para um lado vai para o outro ele sobe ou ele desce mas nesse caso dessa combinação do switch B com o switch A 1 com 1 e ele entra no modo de orientação não interessa a posição que ele esteja em relação ao A a partir do momento que você manda ele para frente ele vai embora ele fica mais longe e ele segue para frente em relação a você e ao controle a partir do ponto em que você teve o último controle do GPS porque ele marcou aquele ponto ali como sendo o ponto de orientação se você voltar e passar daquele ponto e ir para as suas costas os controles aqui praticamente invertem quando você move ele para a esquerda ele vai andar para a direita quando você move para a direita ele vai andar para a frente quando você move para a frente ele vai andar para trás ou seja, eles trocam o único que não vai trocar é esse de subir e descer e rodar para a direita e esquerda porque aí você rodando em 360 graus não importa a posição em relação ao GPS é só uma explicação rápida de como funciona o controle dele em orientação seguindo a próxima linha a gente vai abaixar vai manter o switch B na posição 1 porque ele não vai voltar para o 0 ou seja, e ele não tem uma terceira posição então é 0 ou 1 nós estamos no 1 e esse switch A desce para a posição 2 quando o switch A está na posição 2 você está no altitude hold ou seja, nós estamos mantendo somente a altitude dele mas não tem controle de GPS nenhum então eu deixo esse controle aqui no meio novamente do acelerador dele ele fica segurando essa altitude mas ele está livre para se mover de um lado para o outro a única diferença entre o modo de GPS e a orientação quando ele está no hold altitude é que ele é mais rápido em hold altitude ele mantém a altura mas quando você roda ele para a direita para a esquerda para a frente ou para trás ele responde muito mais rápido então nesse caso dependendo da distância que ele tiver e você não conseguir verificar aonde está a frente dele seu tempo de bateria está acabando você quer trazer ele rápido para você mas você não sabe para onde ele está apontando você entra nesse modo de hold altitude ou volta para o modo de orientação e você traz ele rápido para você a grande diferença entre hold altitude e orientação é que no modo de orientação ele vai funcionar como se fosse manual sem ter a parte de trás ou o nariz selecionado por ele e ele voa com muita velocidade já no caso do modo hold altitude ele sempre vai manter a altitude e vai voar na direção que você estiver selecionando mais para a direita mais para a esquerda para frente para trás a última posição seria então manter o switch A na posição número 2 e voltar o switch B para a posição 0 é a última combinação você volta ao 0 e ele mantém aqui no 2 ou seja, você já passou do altitude hold você veio para o 2 e ele é o return home ou seja, ele volta para o último ponto de decolagem dele onde ele marcou a última vez pelo gps dele aonde estaria a sua a sua casa né ele volta para casa então rapidamente voltando 0 com 0 take off 0 com 1 gps 1 com 1 é o sistema de orientação ele fica sem uma orientação 1 com 2 é altitude hold ele mantém altitude e por último o 0 com 2 ele volta para casa basicamente essas são as funções do controle remoto e são as combinações dos switches aqui em cima você tem os streams para quando não está calibrando ele você tem o para regular a rotação dele se ele tiver começar a rodar sozinho esse é se ele começar a querer subir ou baixar sozinho ou seja, se ele está subindo você baixa ele se ele está baixando você sobe e a mesma coisa se ele está rodando para a direita você volta ele um pouco para a esquerda ou se ele está indo para a esquerda você volta ele para a direita esse aqui é se ele vai navegando para frente você volta ele ou se ele está vindo para trás você vai para frente e a mesma coisa quando ele está indo para a direita você puxa ele para a esquerda ou se ele está indo para a esquerda você puxa ele para a direita basicamente essas são as operações como deveria funcionar todo o controle existem umas combinações de teclas aqui como eu mostrei a primeira para vocês que é para calibrar ele e outras duas combinações que nós vamos falar agora é para calibrar o quadricóptero então lembrando que uma das coisas bem importantes dele é você ter a questão do quadricóptero conectado e ter o sinal do GPS talvez o GPS aqui dentro não entre tão rápido e a luz verde ela deve estar sólida não pode estar piscando e a luz vermelha fica piscando enquanto os motores estão bloqueados não estão não é permitido que eles funcionem eu fiz uma adaptação dentro dele vocês podem ver que o espaço que eu tenho aqui dentro para a bateria é maior tem um outro vídeo vocês podem ver como levantar e adaptar uns espaçadores maiores e a placa fica mais alta então a gente tem a possibilidade de aumentar a bateria dele no caso a bateria original são 2700 essa é uma bateria de 5600 teoricamente eu dobro o tempo de voo dele na verdade não porque ela tem um peso maior e geralmente você põe um gimbal uma câmera fotográfica olha o voo em torno de 22 23 minutos já alcancei eu geralmente entre 17 e 20 minutos eu já estou já estou abaixando ele por questões de segurança as vezes a câmera que você está usando o gimbal é mais caro do que o próprio quadricóptero e ele ficando sem combustível não tem garagem não tem estacionamento lá em cima ele vai cair e se bater no concreto no asfalto um abraço pedra coisa assim dura ele quebra mesmo na grama na areia amortece um pouco na água afunda então gente controlar o tempo ter um cronômetro no braço ajuda bastante você saber quanto tempo você ainda tem porque de longe você não vê as luzes piscando e nem escuta os beepers dele para avisar que a bateria está acabando então você faz um teste descobre quanto tempo a bateria que você está usando ela dura nele dá uma vantagem de uns dois minutos para você trazer ele de volta para você se você estiver fazendo um voo muito longo e só uma ideia uma forma de explicar a respeito da bateria bom vamos colocar essa bateria dentro dele ela entra no limite vocês vão ver aqui ok viu ela entra assim raspando no limite mas funciona gente está lá dentro né vamos deixar o cabo de lá dentro vamos conectar ele e a gente explica rapidamente como vai funcionar todos eles principalmente os que tem com o sistema de GPS você tem que esperar a luz verde ficar sólida talvez aqui dentro ela demore um pouco mais às vezes por questões climáticas né você consegue que o sinal do GPS passe e ela encontre mais de seis satélites quando encontram mais de seis satélites a luz fica sólida não fica piscando nesse caso eu tenho duas opções que eu posso fazer com o controle a primeira rapidamente para vocês entenderem vamos colocar o controle aqui para baixo posição zero esse fica centralizado os dois no zero também a gente liga o controle o controle ligado vai me deixar conectar e desbloquear os motores para mim decolar então eu levo os dois switches para baixo e para direita a luz vermelha ficou sólida e ele funciona se tivesse as hélices ele já poderia estar funcionando o oposto eu jogo para a esquerda e para baixo bloqueio novamente os motores por questão de segurança é eu gosto de usar essas hélices que são do na verdade do Phantom essas daqui são as que tem 9450 né a medida 9450 quer dizer que ela tem 9 polegadas ponto 4 o 50 quer dizer que ela tem uma inclinação de ataque de meia polegada então essa é uma 9450 eu gosto também muito porque ele fica até mais estável e voa um pouquinho mais ele dura um pouco mais é a 9443 então ela tem o mesmo tamanho mas a inclinação esse ponto de ataque dela aqui com a saída para baixo entre esse ponto aqui deixa eu pegar o sticker aqui para vocês melhor entre esse ponto aqui e esse ponto de cá ela tem uma descida de menos de meia polegada seria ponto 4 3 ou seja é uma 94 43 essa aqui é uma 9450 ela é mais agressiva ou seja é uma que seria na verdade mais forte em termos de empux mas ao mesmo tempo ela puxa e gasta mais da da bateria uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também que eu gosto de usar é só uma ideia tá ninguém precisa estar fazendo isso ele as vezes é um pouquinho estável na hora de decolar ou aterrissar principalmente se estiver ventando muito então ele tenta decolar suavemente mas esses pezinhos as vezes fazem com que ele faz isso e dependendo do material da hélice que você estiver usando se for uma de fibra de carbono por exemplo você não quer pegar ela e bater no chão com ela rodando assim você vai quebrar a ponta da hélice as de plásticos aguentam mais elas são flexíveis mas as de fibra de carbono não então uma coisa que eu uso para estabilizar ele para proteger a câmera o gimbal dele são esses flutuadores de piscina né isso é tipo uma esponja bem suave geralmente usa na piscina para as crianças eu peguei um cortei na metade fiz esses dentes aqui e eu uso aqui para estabilizar ele ou seja quando eu estou voando com ele isso aqui não interfere em nada não interfere nem um pouco com a aerodinâmica dele e me estabiliza muito bem o voo dele ou seja não me atrapalha vocês sabem que eles tem essas duas antenas aqui de comunicação não me atrapalha e ele fica olha muito mais estável ou seja ele ao aterrissar e ao decolar ele fica muito mais muito mais seguro no piso no chão e protege as hélices a não ser que vocês queiram comprar e adaptar aqueles protetores de hélices e tal vai ficando mais pesado vocês vão perdendo o tempo de voo ok vamos recuperar agora a imagem a posição da de como controlar ele uma das coisas importantes para você cada vez que você for eu faço isso sempre não importa onde eu estou que é a calibrar ele no compasso ou na bússola algumas pessoas chamam de compasso outras chamam de bússola não importa ele precisa saber aonde é que está o polo norte polo sul consequentemente leste e oeste então para saber isso você tem 5 segundos para sincronizar ele então lembrar o controle remoto na posição mais baixa os switches na posição mais altas você vai ligar o controle remoto depois que você conectar a bateria e esse joystick vem para baixo e para direita e aí você liga o switch do controle remoto e ele vai começar a piscar as luzes e essa que seria a vermelha ela vai piscar em vermelho e laranja e aí você faz a orientação dele vamos ver se eu consigo fazer isso bem rápido de primeira às vezes você não consegue fazer isso na primeira vez mas não importa vamos ver aqui ó conectei abaixei liguei viu a luz começou a piscar então eu tenho agora aqui piscando a vermelha com amarelo vermelho com laranja a do gps não conecta o gps ela fica nessa coloração verde piscando e então eu posso rodar ele sentido horário ou anti horário tem gente que diz que só o horário certo tem gente que diz que não faz diferença eu nunca tive nenhum problema fazendo pros dois lados mas se é uma questão de vamos tentar fazer o mais correto possível então rodar ele quatro ou cinco vezes no sentido horário né uma duas três quatro eu viro ele de cabeça pra baixo ou seja o nariz apontado pra baixo e quatro vezes também uma duas três quatro você pode também depois que terminou obviamente você quer salvar o que ele já gravou lá dentro da orientação dele você desliga ele desliga o controle tem gente que gosta de segurar ele assim no alto e rodar em volta de si mesmo ou seja daquela aquela ciranda né em volta de si mesmo algumas pessoas ficam tontas outras não gostam mas não importa você pode escolher fazer assim como eu fiz agora dá uma volta em torno do eixo dele mesmo ou você segura na sua mão assim e roda em volta de você mesmo dá quatro voltas vira pra baixo mais quatro voltas põe no chão novamente desliga e você salvou a configuração então nesse caso agora você já fez com que ele entenda ou saiba aonde está o Polo Norte e Polo Sul aonde aqui está o GPS o controle de GPS nesse caso agora você gostaria de voar mas tem um problema durante esse processo de ele estar voando ele pode ter uma falta de estabilização ou seja, o giroscópio dele não está calibrado então a forma de calibrar o giroscópio dele é bem importante isso ou seja, as vezes quando ele começa a decolar ele já faz assim no chão e pega a hélice e não vai ou você decola muito rápido com ele e ele já sai meio que torto pela sua habilidade ou pela prática que você tem você estabiliza ele na mão e você consegue já voando com ele mas você tem que ficar segurando o controle ou seja, um pouco mais para a esquerda um pouco mais para trás você encontra a posição dele essa é a musiquinha que ele toca para quando você já está voando no centro ou seja, para baixo ela não fala nada para cima ela não fala nada quando você está no centro ela está sempre apitando isso essa música para vocês para avisar de que ele está principalmente no hold altitude ou no GPS que ele vai manter aquela altitude então essa é a altitude que ele vai segurar como eu estava falando voltando ao ponto de calibrar estabilizar o giroscópio você tem um procedimento quando você vai desbloquear os motores que você traz os dois controles para baixo e para a direita no canto inferior aqui à direita você vai ter essa luz aqui sólida e você mantém, segura não solta os dois controles até ela começar a piscar quando essa luz começa a piscar você pode decolar ele e através do controle você faz fica planeando com ele na sua frente dando umas pequenas voltas de forma com que ele vai estabilizar o giroscópio ou seja, ele pode às vezes sair um pouquinho de lado para lá e para cá até que ele consiga ficar assim como eu estou agora o mais suave possível através do seu controle e essa luz então ela fica sólida outra vez se você quiser continuar o seu voo continuar filmando o que você quer tudo bem se não você aterrissa ele novamente desconecta a bateria para ele salvar o giroscópio esse equilíbrio dele reconecta e uma coisa importante quando você conecta a bateria é bom não ficar mexendo ele conecta e espera ele sincronizar sincronizou você pode levantar leva para um lugar, leva para o outro está tudo bem, não tem problema vou fazer aqui a simulação e vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso ou seja você chegou em um campo novo numa área nova vai calibrar o giroscópio você já calibrou a bússola dele você vai calibrar o giroscópio você conecta ele liga o controle espera ele terminar de cantar para você essa música toda que ele faz essa piscação de luz a chave de natal pronto você vai desbloquear os motores para baixo e para direita só que quando você faz isso você tem que segurar e manter ele para que a luz vermelha lá ela fique sólida e depois entre no modo de piscar nesse caso aqui ele não sincronizou piscou, segurei vou continuar segurando embaixo e olha, viu? ela piscou quando ela está piscando eu decolo ele faço os meus movimentos no ar para ele ir para um lado, para o outro para frente, para baixo estou brincando com ele ele tem um tempo de equilibrar o giroscópio nesse caso o giroscópio dele está ali piscando até a luz ficar sólida então geralmente a luz ficou sólida parou de piscar ele calibrou está calibrado eu posso voar com ele assim mas eu quero salvar o giroscópio eu desligo ele desligo o controle remoto posso ligar primeiro o controle remoto não tem diferença ligo ele aliás eu quero dar uma dica para vocês com questão do controle remoto ele tem uma outra função de proteção e segurança que é que quando o controle remoto ele perde o sinal ele faz automaticamente o retorno para casa então já aconteceu de que quando você está aterrissando é o teu último voo bateria está no final eu vou simular aqui para vocês no caso aqui a a gente desbloqueia o motor esse aí ele desbloquear mas demorando um pouco não desbloqueou rápido vamos ver de novo eu vou ter que conectar ele outra vez eu vou ter que conectar ele outra vez ok então quando ele está já com os motores funcionando operando normalmente como deveria estar ou seja ele está voando você já gastou a bateria dele chegou o teu tempo de você aterrissar ele você está trazendo ele perto de você ele está voando está controlado o GPS está funcionando aí você acidentalmente desliga o controle ele aqui apagou o motor porque ele já estava no piso ele não tinha saído não tinha marcado o GPS se você não tiver na mesma posição que eu estou aqui agora e ele você desligar o controle remoto dele ele perder a comunicação e não estiver no mesmo ponto do GPS ele decola de novo sozinho sobe a 20 metros para aterrissar no último ponto do GPS que isso é a proteção do controle remoto caso você perca a comunicação quando você perde a comunicação ele usa o ponto de GPS para retornar para o último ponto de decolagem dele mas isso tem um problema você está no final da sua bateria você está aterrissando as hélices estão funcionando e você desligou o controle então simulou a perda da comunicação ele imediatamente sobe a 20 metros e navega para o último ponto de referência do GPS onde ele decolou para aterrissar ali se você tiver sem bateria ele vai subir e lá em cima mesmo a bateria acaba e ele cai então conselho para todo mundo não me desliga o controle remoto até que você possa ter os motores com ele no chão os motores bloqueados e você desligou ele a última coisa que você faz é desligar o controle o pior que pode acontecer é que se você estiver brincando muita euforia alegria eu entendo que eu já fiz bastante isso você quer você não tem paciência de esperar ele encontrar o GPS você começa a brincar com ele a voar com ele sem encontrar o ponto de GPS ele pode encontrar o ponto de GPS isso fica sólida a luz verde quando ele está num ponto completamente distante de você ou longe ou então simplesmente alguma coisa errada acontece com o GPS você vai aterrissar ele no chão você me desliga o controle primeiro as hélices ainda não estão bloqueadas ele sobe a 20 metros e começa a voltar para casa se a última orientação a última lembrança dele se ele for ao Japão esquece ele vai embora vocês não acham mais então é uma segurança uma medida que vocês para vocês é de desligar só o controle remoto quando vocês já tiverem desconectado a bateria a maioria desses quadricópteros que tem o controle remoto conectado a ele vinculado ao GPS tem essa função perdeu o contato ele retorna ao último ponto do GPS a última marcação que ele fez então sempre tem que tomar cuidado aonde vocês fazem essa marcação porque ele pode voltar para um lugar que vocês não querem principalmente se tiver por exemplo assim numa praia num penhasco numa região rochosa montanhosa alguma coisa assim ele quebra e é claro jogar duzentos dólares assim no lixo não não bom ok pessoal então essa foi a pequena orientação a pequena explicação rápida de como o CX20 funciona né com as opções do controle remoto dos switches calibrar o compasso calibrar o giroscópio e calibrar o transmissor dele então depois a gente vai lá pra fora e faz rapidamente essa simulação lá do lado de fora um pequeno voo não quero fazer muitos detalhes do voo vou explicar rapidamente como funciona todas essas funções do GPS do modo de orientação e de manter a altitude que são três funções básicas e claro o último que é o retorno para o ponto de decolagem e aí a gente termina esse pequeno review muito obrigado espero que vocês tenham gostado e possam aproveitar se tiver alguma outra dúvida alguma coisa que me escapou ou seja vocês me deixem uma mensagem eu vou tentar responder o mais rápido possível às vezes a gente está enrolado aqui e não tem condição é isso aí pessoal iCanFlyDrone Brasil Tirson CX-20 configurações do controle remoto e a calibragem do quadricóptero calibragem do transmissor a gente se vê por aí falou pessoal ok pessoal estou aqui fora com ele já localizei o GPS então como ele já sabe onde está o GPS essa é mais fácil vamos fazer a calibragem rápida do Polo Norte Polo Sul com ele aqui então a gente tem que desligar ele ligar rapidamente como eu expliquei anteriormente e eu tenho 5 segundos para levar esse controle para baixo e ligar ele depois que eu ligo a bateria dele na placa receptora então ele começa a funcionar sincroniza e entra no modo de calibragem do compasso ou da bússola como vocês queiram chamar então está aqui vamos lá rápido conecta aqui abaixa e liga então ele já entrou no modo está esperando eu dar as voltas fazer as voltas dele vamos rapidamente fazer aqui são 5 vamos tentar com 5 uma duas três quatro cinco para baixo está pronto está pronto calibrado põe de volta no piso desliga desliga o controle remoto ele está pronto para decolar então vamos ligar ele ligamos o controle remoto eu vou levar ele mais ali para baixo vamos ver se ele entra a luz piscou continua segurando aqui vocês estão vendo olha e a luz lá vai piscar a vermelha aqui ó entrou já ele está voando estou pronto e eu vou estabilizar ele aqui ó até a luz ficar ó é isso que eu preciso fazer estão vendo para ele ter o giroscópio bem calibrado ó calibrou olha a luz lá ficou verde sólida e a vermelha sólida eu aterrizo ele bem aterrizado suave vou desligar ele novamente para salvar essa última calibragem dele aqui desligo a bateria desligo o controle remoto vou ligar novamente deixa ele cantar a música dele está tudo ligado tudo conectado no lugar os dois switches para cima a gente liga ele às vezes isso acontece olha voltou está funcionando vamos decolar está suave para sair olha gente às vezes olha ele começa a fazer isso ó você quer sair devagar ele começa a ir para um lado ó viu então conselho para vocês que estão iniciando com o TIRSON quando sair do chão decolar não decola devagarinho não porque olha ele vai capotar vai bater de um lado então liga a hélice e decola viu é rápido isso ajuda você a sair do chão decolou está fácil ele tem o ponto do GPS marcado ali baixei o switch 1 aqui olha 0 e 1 ele já está pelo GPS o GPS está mantendo ele eu posso subir ele um pouco olha subo e quando começa esse som apitando significa que o controle está estabilizado na altitude dele mas ele está controlado pelo GPS o vento tenta jogar ele um pouquinho para lá um pouco para cá mas não é nenhum exagero se eu abaixar agora o outro controle aqui olha vai ficar um com um ele vai entrar no sistema de orientação ou seja ele não tem mais uma ó ele agora eu posso fazer o seguinte com ele eu vou rodar ele vai ficar de costas para mim ó ele já está fazendo esse controle esse controle ou seja ele está aqui olha ele está de frente para mim e eu estou mandando ele para trás ó foi para trás e ele está virado para mim é o nariz dele ele vem para mim ele vai para um lado vai para o outro se eu rodar ele ó ele agora está de frente para lá com as costas para mim e ó obedece para um lado obedece para o outro a outra posição dele aqui seria o de hold altitude então eu baixo esse aqui para o 2 agora ele segura altitude aqui ó 1 2 ele segura altitude e eu tenho controle rápido com ele se eu estiver por exemplo fazendo uma fotografia quero manter altitude olha está estável tá agora vamos fazer uma outra brincadeira com ele deixa eu levar ele um pouquinho mais longe né e vou fazer o retorno ele está no 2 e eu jogo esse para o 0 no que eu jogo ele para o 0 com 2 ó 0 2 ele vai voltar para cá e vai aterrissar mais ou menos aqui no ponto em que eu havia decolado com ele ó lá vem ele ele encontrou o ponto aqui de decolagem decolou espera que ele não vá na mesa que ele tem as vezes um erro de 1 metro ou 2 ele acerta erra nesse caso aqui está muito preciso está muito próximo do ponto em que ele decolou demora essa é uma questão né ele demora porque ele está fazendo o controle por ele mesmo mas vocês podem ver aqui ó ele está aterrissando no ponto em que ele praticamente decolou ele decolou aqui eu estou com 2 metros e meio ou 3 ó bem suave aterrissou e ele sozinho vai fazer um self locking da da hélice né eu não vou mexer nele ele decolou aqui onde eu estou agora self locking ou seja eu estava mantendo altitude eu abaixei o controle eu não tive que mexer nada ele fez um locking então eu volto para zero para take off faço o unlock dele ele já está novamente no controle manual lembrando vocês não decola devagarinho tem que ser rápido sai sai e você tem controle e ó é muito rápido com gimbal com uma câmera fotográfica vocês conseguem fazer uma brincadeira legal com ele está ventando um pouco aqui e ele não sofre o problema do vento o o o o o o perfeito I can fly drone no Brasil CX-20 Tirson CX-20 É uma delícia brincar com esse bichinho Ok gente, valeu, é tudo por hoje Tá aqui ó, como eu falei pra vocês Por favor, não desliguem Lockem a hélice Tá Travadas as hélices Desliguem a bateria Desliguem o controle Tirson CX-20 I can fly drone no Brasil Valeu